Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaka. Hoje eu vou fazer para vocês uma berinjela no forno. Bem facinho, prático e fica muito gostoso, tá? Então vamos aos ingredientes dessa receita? Olha, eu vou usar uma berinjela japonesa, vou usar linguiça calabresa cortada em cubinhos e fritas, ó. Já deixei frito, tá? Vou usar, eu tinha aqui um pouquinho de massa de tomate, vou usar massa de tomate não, molho de tomate e mussarela, tá certo? Então vamos primeiro cortar essa berinjela, tá? Tá lavada, seca, então vamos cortar ela ao meio. Eu prefiro a berinjela japonesa porque ela é menos picante, tá? Ó, e como não tem semente, olha aqui, cortei, tá vendo como que a berinjela japonesa tem pouca semente? Tem mais massa e é mais gostosa. Eu vou fazer mais uma, tá bem, berinjela? Hum. Que já tá lavada aí, uma inteira eu vou cortar metade. Vou usar mais meia. Pronto. Olha que bonita? Bonita mesmo. Agora, olha, faço isso aqui, ó. Certo? Agora vem do contrário. Vai dando uma chanfrada, né? Isso, é chanfrada que chama isso? É um corte, né? É. Esse aqui só, tá gente, ó. Então vamos cortar os dois, tá bom? Os dois não. Os outros dois, as três metades, vai? Isso. Facinho isso aqui, tá gente? Não tem segredo. Isso aqui agora a gente vai colocar no forno. Pra dar uma amolecidinha. Uma pré-cozidinha, né? O forno já tá lá ligado. Ó. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma forma. E vou colocar lá na força. Tá? Agora eu vou pegar o azeite. Colocar aqui. Pega um pincelzinho. Dá uma espalhada. Quer dizer, já absorveu, né, Ben? É. Colocar mais um pouquinho. Deixa eu ir rapidinho aqui, senão vai... Pronto. Fica melhor assim. E agora vamos colocar no forno. O forno já tá pré-aquecido a 190 graus, tá? E daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu tô de volta, gente. Olha, pessoal. Eu acho que já tá bom. Eita, lasca. Bem quente. Ó. Já deu uma... Parece que tá bom já. É. Vamos ver, né? Aqui. Deixa eu segurar aqui. Ó, vou dar uma massa. Amassadinha. Já cozinhou, né, Ben? Tá legal já. Deixa eu pegar uma colher pra segurar do outro lado, que não tá dando. Tá muito quente. Tá sobendo um vapor aqui. Uma colher, não. Outro garfo você pegou. É. Outro talher, né, na verdade. Esse aqui é muito gostoso, né, Ben? Bom, berinjela é meu legume preferido. Eu não sei se preferiram, mas eu gosto bastante. Eu também gosto bastante. Preferido eu não posso falar, porque a gente adora os giló. Adoro um monte de coisa. Eu não posso falar que é o preferido. Mas é que eu gosto muito, né? Vou pegar uma colherzinha. Ó. Vou colocar um pouquinho de requeijão aqui. Uma coisa bem. Ó. Espalha bem, tá, gente? Que a gente vai colocar agora a linguiça aqui em cima, tá bom? Quer dizer, vamos colocar tanta coisa. Espalha um pouquinho mais pra caçar. Forma que não dá pra ver essa outra berinjela aí. Se não, vamos lá. Estão colocando a onda isso aí. São três berinjelas. Aí. Três pedaços, né, Ben? É, três metades. Isso. Deixa eu passar uma água aqui. Pronto. Vou colocar pra cá. Vamos colocar agora um pouco dessa linguiça. Gostoso dessa berinjela aqui, que ela não é picante, né, Ben? Não dói a língua. É verdade. Bom, eu não sei vocês, mas eu não consigo comer a outra berinjela. É, eu consigo. Começa a doer minha língua. Não sei que raio que é isso. Essa eu acho mais suave. Tem menos semente, né, Ben? É, mas eu não posso falar que eu como a outra normal também. Então, eu não posso falar isso. A outra pra fazer aquela... Não chama bem aquele prato? Caponata? Aí, ainda dá pra comer, eu acho, né? Eu. Olha. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, tá? Se quiser pôr bastante, pôr bastante. Se não gosta, não põe. Eu tô usando aqui, no caso, a linguiça calabresa, como eu falei. Vocês podem usar a linguiça fresca. Pode usar presunto. Bacon, o que tiver. Bacon, o que vocês tiverem de... Na casa de vocês e o que vocês gostam mais, né? Agora, colocar um pouco de massa de tomate. Ou... Molho de tomate. Depois de pronto, gente, eu vou vir um pouquinho a travessa pra dar pra ver melhor, né, Ben? É isso aí. Ó. É só isso, ó, gente. Coloca um pouquinho. Eu não vou colocar muito, não, porque senão vai ficar muito forte aqui. Tá? Agora, vamos pegar a mussarela. Eu tenho um pouquinho dessa mussarela que tá ralada. Vou usar ela primeiro, né, Ben? É. Antes de pôr o outro. Vamos ver. Eu acho que nem teve pôr o outro. Só colocaria esse. É, vamos ver se der pra todas, né? Pôr ver se vai dar, né? Vou colocar com a mão. Ah, tá melhor. A gente acha que tem uma quantidade, porque eu não comprei pra essa receita. Eu fui inventar na hora, né? Falei, eu tenho berinjela aí, tenho um pouquinho de queijo, vamos fazer. Que daí a gente faz um arroz aqui, né, Ben? Já come. É. E acho que eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão aqui em cima, só pra dar um pouquinho de crocância. O que você acha, Ben? Pra mim não tem necessidade, mas se quer colocar, coloque. Acho que eu vou colocar um pouquinho. Eu tenho um pouquinho aí na geladeira. Ralado. E acho que eu vou pôr. Pronto. Olha, eu decidi colocar mais uma fatia de queijo, mussarela, mesmo em cima de tudo, viu, Ben? Acho que vai ficar mais gostoso colocar. Pronto. Olha, tá todo bem coberto. Agora eu vou voltar pro forno, só pra dar uma derretida aqui, né, Ben? É isso aí. Então tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí. Tá quente aqui, ó. Eita. Agora é só pra derreter, Ben. Isso. Pronto, gente. Cinco minutinhos, quase dez minutinhos. Olha aqui, ó. Cheirando, hein? Nossa. Ai, não tem como ser ruim, né? Não tem. Isso aqui com arroz branco e uma salada, não tem? Pra mim sempre tem que ter salada. Já sai sair a salada, já tá bom. Já tá ótimo. Vou colocar num prato? Não quer experimentar aí mesmo? Não, porque vai ter que cortar. Eu não gosto de cortar aqui na minha travessa. Ah, não tá não. Nossa senhora, que delícia. Ó. Tá. Nossa, que delícia, hein? Ó. Olha isso aqui, gente. Com certeza é uma delícia. Tá quente, cuidado, hein? Esse aqui tá pegando fogo. Bom, né? Muito bom. Nossa, que delícia. Gente, eu adoro benigela de tudo quanto é jeito. Só frito também eu acho uma delícia, né, bem? Ah, eu também gosto. Hum. Muito, muito bom. Façam aí. Porque o meu ficou muito bom. O de vocês vai ficar melhor ainda. Certo? Mas antes de ir embora, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar o vídeo. Tá certo? Ativar o sininho. É, ativar o sininho. É isso aí, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Tchau.